Se acalma gata, bate no rádio do pai, mais um dia de festa, só moleque favela Só tem modelo na referência do pai, tô de Nike na cena, pegar ela é consequência Pensa que as bandidas tá querendo o coração, não se ilude nessa imagem de ilusão Vida de artista, madrugada, solidão, puta me quer hoje, doutrina uma condição Deixa que eu faça esse seu sorriso todo, vai, eu exigo desse seu, mas não ouço Bota meu passado, eu tava no fundo do poço, eu sou vitorioso, tô de nil, vi tudo novo Pra quem sou minha menina, eu fiz do jeito que você queria, não é mais nada da minha vida Eu me cansei, tô precisando de uma terapia, cheio de puta, já quero todas peladas Pensa que as bandidas tá querendo o coração, não se ilude nessa imagem de ilusão Vida de artista, madrugada, solidão, puta me quer hoje, doutrina uma condição Deixa que eu faça esse seu sorriso todo, vai, eu exigo desse seu, mas não ouço Bota meu passado, eu tava no fundo do poço, eu sou vitorioso, tô de nil, vi tudo novo Mostra na minha, cê sabe que eu passo bem, quer roupa cara, é só agradar o pai Tô no volante, hoje cê passa bem, se nós tomar um enquadro a casa cai Hoje baile pipoca, outra gente, Felipe Plain, e os flagrantes toquei no banco de trás É só um andac, mas do mal lado bem, estrategista pra não errar no que faz Porque eu nasci pobre, mas eu nasci otário, chorando deixou bem claro e nós mandou avisar Já passei perreco e se passou é passado, hoje eu recebo em dólar e compro com o moleque Pensa que as bandida tá querendo coração, não se ilude nessa imagem de ilusão Vida de artista, madrugada solidão, puta me quer hoje, doutrina uma condição Pensa que as bandida tá querendo coração, não se ilude nessa imagem de ilusão Vida de artista, madrugada solidão, puta me quer hoje, doutrina uma condição Pensa que as bandida tá querendo coração, não se ilude nessa imagem de ilusão Liga de artista, madrugada solidão Puta me quer hoje, doutrina com a condição Deixa que eu faça esse sonho todo Vai, eu exiguro esse ser mais ou menos Volta meu passado, eu tava no fundo do pulso Sou vitorioso, tô de língua e tudo novo A CIDADE NO BRASIL